Dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Esse dia é lembrado com muito pesar. 130 mulheres nos Estados Unidos trabalhavam em uma fábrica e elas reivindicavam por direitos. Lá, resolveram então fechar a fábrica e incendiar e matar essas 130 mulheres. De lá para cá, essa data foi lembrada e sempre comemorada como o Dia Internacional desse ser, que é tão importante na vida de cada ser humano. Nós estamos aqui no CRAS, Centro de Referência e Assistência Social. Aqui nesse momento estão sendo oferecidas diversas palestras para comemorar esse dia desse ser tão importante. E nós fizemos agora um bate-papo com elas, explicando e interagindo a respeito do porquê do Dia Internacional da Mulher, que é um dia de luta, sim de comemoração, mas de luta de mulheres, né? Que todo mundo sabe que ocorreu esse dia marcado pela morte de 130 mulheres que nos Estados Unidos trabalhavam em uma indústria de tecidos e brigavam por direitos, por carga horária reduzida e um salário melhor, mais digno, né? E foram queimadas em função disso. Então, a gente lembrando que devido à luta de muitas mulheres, nós valgamos alguns direitos também sociais. E hoje também nós quisemos aqui fazer uma discussão em torno dos nossos sonhos de mulher, né? Cada um de nós, o que a gente ainda sonha para a nossa vida, como mulher, na sociedade, e dizendo não que a gente esteja competindo com os homens, nem querendo só mais ou menos, mas sim competindo com nós mesmos, né? Que a gente acha assim, qual é hoje o nosso maior sonho? É poder ser uma pessoa cada dia melhor, uma profissional cada dia mais competente, para que a gente possa realmente estar nessa sociedade fazendo a diferença, né? Então, essa é a discussão que nós empreendemos aqui hoje, né? É muito bom. E estar com coffee break no intervalo, né? Terá outra palestrante no final. Então, essa é o grande... Não podemos deixar um dia só de comemoração, pura e simplesmente, né? Mas de uma reflexão também. E isso nós fizemos aqui hoje. O objetivo é mostrar a importância da mulher, né? Tanto na vida dela, quanto no ambiente profissional, como mãe, como mulher. Então, nós tivemos aqui uma palestra com a Solange, onde ela estava passando, passou desde as décadas passadas, a evolução da mulher, o objetivo, o porquê do dia dessa homenagem para a mulher, né? O Dia Internacional da Mulher. E agora eu vou estar falando sobre a beleza, a importância da beleza da mulher, do foco, do objetivo, onde a gente não pode parar. A mulher está cada vez mais preocupada com essa beleza, né? Em busca dessa beleza. Sim. Tanto a mulher está em busca, quanto a sociedade exige. Nós podemos observar que a mulher, quando você chega em um ambiente, você está bem arrumado, você tem a beleza externa, ela é a primeira que chega. Na verdade, é isso que acontece. O teu interior, as pessoas só vão conhecer depois. E muitas pessoas, às vezes, acabam perdendo oportunidades por não conseguir ter esse destaque. A pensadora Caroline diz o seguinte, toda mulher tem no seu íntimo a magia própria de fazer acontecer, de dar um jeito, de dar o peito, de dar um colo, de fazer o bem feito e de ser feliz. O que está em busca, tem que vergonha, Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto